Mari Ellen, de 21 anos, foi detida com dois homens no aeroporto de Bangkok. Eles estavam com 15 quilos e meio de cocaína. O valor da carga lá é de 7 milhões e meio de reais. A Tailândia é conhecido como um país que tem leis rígidas contra o tráfico de drogas e, dependendo da quantidade e das circunstâncias, quem for pego tentando entrar com drogas no país pode ser condenado à prisão perpétua ou à pena de morte. A família de Mari quase não consegue notícias da brasileira. Eles esperam que ela não pegue a pena máxima e eles têm esperança de que ela volte para o Brasil. Com essa quantidade de droga, eu não sei não. A moça que trabalhava num restaurante aqui no sul de Minas, mas é Pouso Alegre, é pertinho de São Paulo. É mais perto da capital paulista do que de Belo Horizonte. E aí ela sai por São Paulo, pega o avião aqui em Guarulhos com destino a Bangkok e lá eles encontram a droga. Olha só, eles tinham conseguido colocar como se fosse um fundo falso na mala, só que a polícia tem dispositivos lá para localizar droga e a pena lá para pessoas que tentam entrar no país com grandes quantidades ou pena de morte ou prisão perpétua. Tem uma reportagem que acaba de chegar. Val, telão do Gotinão, balança, vamos lá. Mariellen Coelho Silva, de 22 anos, foi detida no aeroporto de Bangkok, na Tailândia. A jovem, que é de Pouso Alegre, no sul de Minas, e um amigo, teriam desembarcado no país asiático com pelo menos 9 quilos de cocaína, escondidos em três malas. Laiane, amiga de Mariellen, conta que a família recebeu áudios e fotos dela já presa pelas autoridades tailandesas. Manda um beijo para minha irmã, fala para ela que eu amo minha sobrinha, eu amo ela, para eles não ficarem preocupados, só me ajudar, tá bom? Tentar falar com a embaixada brasileira para poder entrar em contato aqui, tá bom? Muito obrigada. A família dela ficou sabendo que ela foi presa porque ela comunicou lá na Tailândia. Quatro horas da manhã ela entrou em contato e avisou que estava presa, foi o último contato que a gente teve dela. Mariellen e o amigo, que tem 27 anos, embarcaram no aeroporto de Curitiba, no Paraná. A informação é que a droga estava em compartimentos secretos das malas. Isso teria chamado a atenção dos funcionários do local. Um terceiro brasileiro também foi detido horas depois no aeroporto de Bangkok com mais 6,5 quilos de cocaína. No total foram cerca de 15,5 quilos da droga. O valor do material era de 7 milhões de reais. Para Laiane, Mariellen teria dito que ia tentar uma vida melhor no país. Ela falou para a gente que ela ia trabalhar lá, que ela ia lá para levantar um dinheiro para ajudar a mãe dela. Porque a mãe dela é muito debilitada, porque a mãe dela precisa muito. Aí ela foi tentar trabalhar, né? Ela falou que ia trabalhar para a gente. Aí a gente só soube que ela estava presa no tráfico depois que ela falou, porque ela não avisou ninguém. Ela conta que a jovem nunca teve envolvimento com o tráfico de drogas ou com qualquer outro tipo de crime. Mariellen morava sozinha e trabalhava em um restaurante em Pouso Alegre. Laiane acredita que a amiga não sabia da existência das drogas na mala e acha que ela pode ter sido enganada. Não consigo falar para você se ela foi enganada ou não, porque não é possível que a Mari não ia ter conhecimento das consequências que podia acontecer com ela, levar até a morte. O medo da família e dos amigos é que a jovem possa ser condenada por tráfico na Tailândia. O país tem leis severas para esse tipo de crime, como a pena de morte, por exemplo. O maior medo da gente mesmo é que matem ela lá, né? Tiver que pagar, ela é brasileira, vamos trazê-la para o Brasil, pagar aqui, ficar perto da família, né? Porque a Mari ajudava muito a mãe dela, agora a mãe dela está precisando muito de ajuda, está muito debilitada. Nós entramos em contato com o Itamaraty e a assessoria de comunicação informou que acompanha o caso e presta toda assistência necessária, de acordo com os tratados internacionais vigentes e com a legislação local. O Itamaraty também afirmou que só vai prestar informações específicas desse caso, mediante a autorização da família. Vamos lá, gente. Ela, se ela pensasse tanto na mãe, ela não faria isso. Ah, deixa ela vir aqui, cumprir a pena aqui. Cumprir a pena aqui no Brasil não tem essa conversa com esse pessoal. Eles têm as leis bem estabelecidas lá e as pessoas, quando vão entrar no país, elas sabem. Eu fui viajar agora para os Emirados Árabes e falaram assim, Gotinho, ó, nenhuma demonstração de afeto publicamente. Um homem abraçar uma mulher, eu com o meu filho ali, você abraça o filho, você beija, né? O filho não, não. O pessoal falou assim, evita. Teve um casal que foram dar uns amassos. Dez mil dólares de multa. E ainda tinha negócio de prisão. O pessoal falou, pô, acha que tá no Brasil, vai namorar na pracinha? Não tem essa. Avisaram todo mundo antes. O casal não era brasileiro, era de outro país. Os caras sabem, recebem a informação. E você vai para um país desse, você sabe a informação. Lá é assim. Lombardi já falou, já teve outras pessoas executadas, outras pessoas que estão cumprindo prisão perpétua. Agora, ela tem um emprego, ela trabalha, ela tem a vida dela, tá aqui tranquilinha, sossegada. O que que ela foi entrar num avião com essas pessoas? É um namorado? Ela conheceu alguém? E agora a família tá tentando conversar com o Itamaraty, pro Itamaraty, que é quem representa as relações exteriores do país, com outros países, pra trazê-la? Acho muito difícil. Você acredita que isso possa acontecer? Não, não acredito. Não existe esse convênio de extradição entre os dois países. Não tem. Outra coisa, ela, um rapaz, deve ser namorado dela, ou então alguém que já tava namorando, falou pra ela, você vai tirar férias? Vamos comigo. Quem sabe, até o cara não pode ter dito pra ela que tava levando droga. Mas se ele não disse, ele é um sacana, porque fatalmente, ah, passou, embarcou onde a mala? Em Curitiba? Ah, foi embora. Passou, ah, tamo legal, não sei o quê. Mas lá o negócio é diferente, a história é outra. Agora, quando você vai embarcar hoje, quando você vai fazer o check-in, e você colocou a tua mala pra despachar, a pessoa pergunta, você fez a sua mala? Alguém mexeu na tua mala? Se você responde que, não, não fui eu que fiz a minha mala, ou eu peguei essa mala de alguém, a pessoa já não despacha a mala. Então perguntaram a ela. Perguntaram a ela. A mala é tua. A mala é tua? Você fez a mala? Ah, Gotinho, será que entregaram a mala pra ela antes? Falou, ah, eu tenho a mala pra você viajar? Aí seria uma teoria pra achar que ela é inocente, e todos os outros fizeram isso armado sem ela saber. É complicado, é difícil? É muito difícil, é muito difícil. Principalmente em países como esse. A gente tá acostumado a ver aqui, né? A Record mostra toda segunda-feira com o César Filho. A gente pega, abre a mala, o que você tem na mala? Ah, entregaram não sei onde. Aí acabou, né? É tráfico de drogas internacional. E aí, ali não tem jeito. Pra mim, ali vai dar prisão perpétua. Não tem essa história de mandar pro Brasil. Não mandam pro Brasil. Prisão perpétua ou... Ou pena de morte. Ou pena de morte. Ou pena de morte. Ou pena de morte.